Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana. Pessoal, vou mostrar para vocês uma questão, é muito falada, sobre a questão de aço pesado laminado e aço leve de steel frame. Os dois contatos dos dois materiais, o pesado e o leve, o pesado e o leve, o laminado. Esse aço aqui, pessoal, ele vem de fábrica com a pintura elastotática. É uma pintura especial, que já vem de fábrica, a gente não dá nada de fundo aqui, preparador, e nem faz nenhum tipo de pintura, tá? Ele já vem próprio, do próprio fabricante, nesse sentido. Então, assim, os dois elementos, desse jeito aqui, a empresa garante que pode ser feito e também encostado o aço leve no aço pesado. Se vocês compram tubo de aço pesado e solda na obra e não tem esse tipo de pintura, vocês vão pintar, vocês podem correr o risco no termos de fixação, de oxidação. Se vocês perceberem, vou colocar bem de perto aqui, é esse daqui que eu quero enxergar, vocês estão vendo? O parafuso perfurou e ficou intacto. Vocês podem ver aqui até a ponta do parafuso. Esse parafuso aqui, ele é um parafuso especial. Deixa eu mostrar aqui de perto. Ele é um parafuso sextavado, onde ele entra no aço pesado, penetra e trava, tá vendo? E assim, ele vai prendendo o aço laminado. Tá vendo? E aí, galera, ele fica nesse sentido. Ó, conforme lá na base, que foi chumbado, tá vendo a base? Porque aqui tem tipo uma sapata nesse aço pesado, e foi chumbado em volta, e esse ponto aqui foi grauteado no nível do contrapiso, tá? Ficou grauteado no nível do contrapiso. Vocês podem perceber. Então, assim, o intuito desse vídeo é mostrar para vocês não deixar de fazer o tratamento no seu aço laminado, caso tenha, para esses dois perfis de estilo que está aqui, que está aqui, não encostar direto, porque o aço cru, o aço laminado cru, ele vem, ele pode ocasionar a oxidação, né, unindo as duas, as duas, os dois juntos, quando perfura, dá a pilha galvânica e apodrecer seu aço. Então, tem que ser tratado antes esse aço laminado, o aço pesado, para poder encostar. Normalmente, tem engenharia que também pede para colocar aqui uma banda acústica, mesmo não vindo pintura elastotástica, pode fazer. Mas, nesse jeito aqui, a empresa, ela dá a garantia que a pintura já veio de fábrica, então, os dois contatos podem ir tranquilamente, tá? Só para vocês entenderem mais um pouco, ó. As conexões de aço pesado, ó, que é aço pesado, tá? Que não tem nada de solda, é tudo travado, beleza? Então, essa é a dica que eu queria dar hoje no canal. Contato de aço pesado com aço leve. Importantíssimo, pintura elastotástica pintada já, tá? O ideal vindo de fábrica, valeu? Steel na veia.